Gente, ontem o Balanço Geral mostrou com exclusividade a prisão de um orientador educacional suspeito de abusar sexualmente de estudantes. Nós vamos voltar a falar ao vivo com o repórter Luan Wozniak, que tem novidades desse caso. Luan, pelo histórico, já haviam reclamações contra ele em outra escola. Conta pra gente. É isso mesmo, Helber. A Secretaria de Estado da Educação confirmou que esse homem atuava como professor ACT em uma escola da Rede Estadual de Educação em São Francisco do Sul, isso no ano de 2015. E naquele ano já tinha reclamações contra ele. Inclusive, foi aberto um procedimento administrativo depois da denúncia de paz e esse homem foi exonerado do cargo. Inclusive, ele teve o CPF suspenso e durante dois anos não podia se inscrever em concursos da Rede Estadual de Ensino. Mesmo assim, conseguiu emprego na Secretaria Municipal de Educação na cidade de Garuva. Também em São Francisco do Sul, já havia reclamações contra ele junto à polícia militar. Foram feitos pelo menos dois boletins de ocorrência de pais. Em um dos relatos registrados em 2010, uma mãe diz que o filho, a filha dela de 10 anos de idade, havia sido tentado beijada pelo professor e que o professor havia tentado acariciar as partes íntimas dela. Mas acredite, em diante dessa grave denúncia, nada foi feito pela polícia civil. Nós tentamos contato também com a igreja, onde esse homem aparece em um vídeo pregando como pastor na cidade de Garuva. O responsável disse apenas que ele era um assistente do local e ao ser questionado sobre há quanto tempo Lindomar estava nessa igreja, ele não respondeu mais nossos questionamentos. Obrigado. Obrigado.